Já estamos na trem, mano! Já estamos na trem, brasileirinhos! Porra, não colocaram foto, mano! Ele é a foto da Fúria, mano! Porra, Fúria, manda foto pros caras, velho! Lá vem, Cacerato, pega a primeira kill, cai pro KN, Vini, mata o Fallen, 4x3. O Pistol é importantíssimo na trem, irmãos, importantíssimo! Penalty! Em cima do Meir, a ré é clara, a ré é clara! A ré é clara, o Meir não se jogou, se jogou, segue o jogo, 4x2, o argentino cavou, cavou a falta! Não, não conseguiu êxito, o juiz mandou levantar 1x0, Fúria, meu amigo! Eu achei, mano, no primeiro momento eu achei que tinha sido, velho! Mas se tiver replay, você vai poder ver que não teve, o contato foi na bola, 1x0 a Fúria! Olha lá, quer ver, vai mostrar? Quer ver? Tem o replay ali da jogada? Não, 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 não precisou nem do VAR! MBR força, nem é tão comum forçar de terra na trem, mas olha lá, o Yuri smoka, vem pela rua, deixa a molotov, mata o primeiro, mata o segundo! Quer outra? Quer outra? O Meir é forte de Eagle, velho! O Fallen consegue pegar a kill, o Meir pega a segunda kill, 3x2, B é deles, Cacerato, hoje tem clutch, hein? É Henrique e Cacerato contra KNG e Meir, o Cacerato vacilou, o Tachimbo cai, Cacerato passa a bala em todo mundo, Cacerato quer outra! O Fer derruba o Cacerato, ele tá, pega minha W, pega minha W, pega minha W, pega minha W, não deu! Sem a W, olha aí ó, nessa daí, olha o prejuízo que o Fer deu no Cacerato, velho! O Cacerato perdeu o colete, perdeu a W, saca? Não, foi um puta prejuízo, velho! Henrique tá cravado no fundo, a pomba, a pomba passando, vem a flecha, a flecha tira o Henrique, não tem muito o que fazer, ele tava de mira, ele tá cuidando do fundo, Já vem mais uma flecha, não, é smoke, ele vai contar, contou até 2, atirou, agora ele atira de novo, acerta o KNG, o KN já foi taxado no fundo, 16 de HP, se voar uma HE ali, acaba com ele, mas não tem HE, não tem, que isso? De baixo pra cima, o Taco toma a varada ali de baixo, o Henrique mata o Fer, mata o KNG, o Jacaré morde, hein mano? Duas kills pra ele, o Taquinho mata o Vini, o Henrique já escutou o Art matando o Meyer, 4x2, situação, 10 segundos não tem pra que ir, falem, 10 segundos aí pode recuar e guardar esse item aí, Hum, olha o Cacerato, velho, ele escutou o Taco, ele vai de bracinho, ele vai de bracinho, olha, ele vai de bracinho, preferiu não também perder a arma dele, porque ele não tá com tanta grana, Fúria 4, MIBR 0, só o Taquinho comprou a K, o Cacerato, ele vem se tentar segurar o Rush, né, eles tão fazendo isso, é normal, o Henrique mata o Taco, que era o único que tava com arma, Duas kills pra Henrique, o que, o que, nossa senhora, passou no pé da orelha, mais uma kill pra Henrique, faz seu nome Henrique, faz seu nome, 4 kills pro Jacaré, faz seu nome, Fúria 6, MIBR 1, começo de jogo duro, começo de jogo duro, Eu tava conversando agora que eu tava almoçando, com a Letty, com a digníssima Megera, e, velho, chegamos à conclusão de que a gente já vivia em quarentena, Nada mudou pra gente, que não saia de casa, dois bichos, infurnados, mas chegamos à conclusão que, oficialmente, a gente não sabe que dia é, tá ligado? A gente ficou, porra, hoje é segunda, hoje é terça, hoje é domingo, aí chegamos à conclusão que hoje era qualquer dia, velho. Ainda não é do MIBR, o Cacerato, Mato KLG, 2x2, Ferry Fallen, Cacerato Yuri, uma das duas duplas icônicas de cada equipe, velho. No Wingman, na trem, Iurato versus Ferry Fallen, velho, os dois Fs, sobrou pro Yuri. E agora é Yuri versus Ferry. Nossa, que x1 tenso. E a Dona Morte, Ferry Fallen, levam a melhor, Fúria 6, MIBR 2. Vai pegando a informação, não tem kit no time da Fúria, não tem kit. Ué. Não tem kit, não tem kit. Ele vai ter que defusar direto. Nossa, mano. Tá, o Taco vem por cima, o Fer por baixo, deu HS. Hum, aí o Taco não conseguiu pegar a kill. O Yuri já chama o backup, já deixa a gaer perto do Fallen, mata o Fer, só sobra o verdadeiro. Ele x3, é um x3 que o verdadeiro na trem pode aprontar. Ele mata o primeiro. Mata o segundo. Mas o Fúria, é isso que eu falo, mano. Darwin falou que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E ele também falou que um jogador de CS não consegue matar dois caras em diferentes lugares do mapa ao mesmo tempo, velho. Você fala, mano, você tá louco, Gauleiro. Você tá louco. Mano, o 9 engana, velho. O 9 engana, tá ligado? Hum, olha o cover do cover. Você é louco, mano. O cara tava cego e tinha um outro pra cuidar do cego, mano. Era tipo o Arte, tava tipo um cão-guia. Um cachorro-guia, mano. Ó o Fallen, mano. Movimentação. Movimentação flutuou pelo bombear. Matou o Cacerato. O Fer matou o Arte. 4x3. O Henrique errou um tiro aí importantíssimo, mas ele já saca a P250. Ele é rápido. 3x3. O Yuri. E Vini. Pegam a kill. E Vini quer outra. 2x2. Henrique e Yuri. Contra-ataco, na verdade. O KNG morreu. É só o taquinho. Estado 64 de HP. O Henrique tem que jogar junto com o Yuri, né? Se o... Ah, deixou o Yuri, que tava com bastante HP. Tirar o x1. Era um x1 difícil ali. 11 fúria, 2 MIBR. O round começou 5x3 pro MIBR. E depois o FURIA aí, ó. Graças ao Henrique, conseguiu trazer o round, velho. Só sobre o Omeyer, ele tem uma flash, uma K, um colete 2 e um sonho. Não acredito que o Henrique acertou esse tiro. Sem kit, irmão. Sem kit. MT, ele tem 900 de dinheiro. E foi as 3 kills que ele pegou. Duas horas depois. One eternity later. Ah! Ah! Ah, perdão, brasileiro. Eu estava mutado. Nossa senhora, velho. E a palavra mutado ainda tava no filtro, velho. Perdão. Nossa, assassinei, velho. Joguei muitos brasileiros do penhasco agora. Você foi sacrificado neste momento. Perdo. Fúria. C4 plantada. Eu estava falando muitas coisas. Penas que você não viu. E agora, velho, pra eu lembrar tudo que eu falei, eu já não me recordo. Perdão. Mi BR 4. Fúria 11. É o momento que o Brasil... Foi a loucura. É só o Yuri. Ele tem a Molotovski. Molotovô. Nem fudendo. Não vai dar tempo. Meu Deus, mano. Não tem kit, brother. Nossa, era 1x4, mano. Meu amigo. E aí, todo mundo avança. O fiscal Duarte já pega prancheta. O Arte cai. É o espado, mas o Yuri vem. Mata o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Quatro kills para Yuri. Uma para Cacerato. Fúria 14. Mi BR 4. Esse jogo poderia ser totalmente diferente se não fosse aquele round, velho. Nossa Senhora, velho. Eu, eu, você, todo mundo vai ficar pensando naquele round. Amanhã, o assunto do bar vai ser aquele round. O bar virtual, né? Porque ninguém tá saindo de casa. Round dificílimo. Agora é armado. Baque. Já acertou o KNG, o Henrique, velho. Se pega HS ali, viu? É outro. Nossa Senhora, foi de scout isso, o Arte. Olha o fiscal Duarte tendo um derrame cerebral agora, velho. Que isso, meu amigo. Olha o Arte. Meu Deus, Arte. Você é um cachorro, mano. Olha o Arte. Impressive, né? Tem outra. Meu Deus, mano. Que isso, Arte. 5x4. Caiu o Fallen. Quem matou foi o Henrique. O Taquinho. Tá escondido ali na posição. Então, olha o Arte, mano. O Arte tá next level de entry, velho. O Arte, mano. Já a B é deles, velho. O Arte ganhou a B. B é deles. O Vini já tá só esperando o KNG avançar. Ó. Pegou. Kill grátis. E acabou. 16 furia, 4 MIBR, meu amigo. O próximo mapa é inferno, mano. O próximo mapa é inferno.